Você sabia que a expressão calcanhar de Aquiles vem de uma lenda grega? Mas antes de continuar, segue a gente aqui embaixo. O nosso calcanhar é exatamente esse, pois sem a sua companhia a gente não tem como continuar. Bom, a expressão calcanhar de Aquiles foi criada para designar o ponto fraco de alguém. Segundo a lenda grega, Aquiles, filho do rei Peleu e da deusa Tétis, tornou-se invulnerável quando, ao nascer, foi banhado pela mãe nas águas do rio Estige. Apenas o calcanhar por onde Tétis não o segurou não foi molhado e ele continuou vulnerável. E qual o maior calcanhar de Aquiles do mundo moderno? Sejam nas provas, na comunicação instantânea e no mundo corporativo. Adivinhou? É a redação. Ela precisa de técnicas, seja qual for o veículo, o motivo ou o interlocutor. E mesmo quem acha que é bom, quando depara com o professor, acaba vendo que faz um monte de besteiras. Eu mesma usava a TET nos meus e-mails e descobri que estava errada no vídeo que fizemos com a professora Raquel Baiense. Você assistiu? Se não assistiu, corre aqui embaixo e assiste. Agora, a melhor notícia é que ela vai fazer um webinário gratuito sobre o tema. Então, corre e se inscreve. Eu não vou perder. Tenho certeza que tenho muito a aprender. A professora Raquel é muito competente, tem uma linguagem moderna. Esta aula vai agregar desde quem ainda está no Enem até quem já tem muito tempo de carreira e precisa lembrar muita coisa que esqueceu. Imperdível! Nos vemos lá. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintura